Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 aplicativos para você ganhar dinheiro pelo celular e não é aqueles aplicativos que vão ficar te dando centavos. A minha ideia nesse vídeo é você criar uma boa renda extra. Você vai aproveitar o seu tempo livre e utilizar o seu celular para gerar mais dinheiro para você. Já vou te adiantar que eu vou ser direto ao ponto. Então eu vou pedir para você em troca assistir esse vídeo inteiro para você não perder esses aplicativos. Alguns são aplicativos, mas eu vou colocar alguns sites extras também. Então não serão somente aplicativos. O quinto aplicativo da nossa lista são os aplicativos de freelancer. Para quem não sabe, freelancer é um tipo de serviço onde você não tem nenhum tipo de vínculo empregatício com alguma empresa ou com outra pessoa. Então certas pessoas vão nesses sites contratar profissionais para fazer edição de vídeos, de fotos, montagens, elaboração de textos, artigos. Existem vários tipos de serviço de freelancer. Alguns desses aplicativos são o GetNinjas, o Orkana, o 99Freelance. Esses são aplicativos que você pode baixar em qualquer plataforma Android ou iOS também. Mas também existem dois sites que ainda não tem a versão do aplicativo, mas espero que eles disponibilizem em breve. É o 20 Conto e o 20 Pilas. Esses dois sites exclusivamente são muito bons porque tem vários tipos de atividades. Ali não são só serviços específicos. Eles geralmente vão pedir alguns tipos de serviço que você precisa ser um profissional, como desenvolvimento, você precisa ter conhecimento em programação, ou até edição de fotos e vídeos, que exige um pouco de conhecimento de aplicativos como Photoshop, Premiere, entre outros aplicativos. E também de redação, que você precisa ser bom em textos. Mas esses 20 Pilas e esses 20 Contos são sites que são atividades simples. Por exemplo, comentar em um blog, assistir um vídeo do YouTube, comentar em um post do Instagram, até fazer TCC, pesquisa, editar uma foto, criar uma apresentação no PowerPoint, elaborar um currículo. Existem várias atividades simples onde você pode ganhar 20 reais. E é uma plataforma segura. Por isso que é bom você contratar uma plataforma, porque a plataforma garante a segurança. Entre a pessoa que está contratando o serviço e você que está executando esse serviço. Então são aplicativos muito bons. Em vez de você ficar lá vendo esses aplicativos que vão te dar 20 centavos, 30 centavos por mês, veja aplicativos assim que você pode ganhar mais dinheiro e até desenvolver habilidades que estavam enferrujadas. Por exemplo, muitas pessoas já terminaram a faculdade e poderiam continuar utilizando as habilidades que elas tiveram na faculdade e fazendo esses tipos de atividade. Então nesse tipo de aplicativo você consegue encontrar muitas variedades de serviços que você pode fazer na sua casa, no seu horário livre. Além de falar desses aplicativos, eu vou te dar uma dica para você ganhar dinheiro. Não basta só você ir lá e instalar que você já vai sair ganhando serviço. Faça uma boa descrição. Eu falo para vocês porque eu já contratei ali. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um blog, que é o Citone Investidor, e lá eu tenho alguns redatores que trabalham para mim. Alguns dos redatores eu conheci nessas plataformas. Então se você faz uma boa apresentação, ou seja, lá no anúncio você escreve bem, não deixa erros de português ali, coloca uma imagem interessante, ou até coloca exemplos do seu trabalho, as chances de você conseguir bons trabalhos são maiores. E quando você conseguir bons trabalhos, peça para essas pessoas que gostaram do seu serviço, para que elas comentem na plataforma. Quanto mais comentários, mais avaliações positivas você possui, mais serviços vão aparecer para você. Então é uma dica muito valiosa, e não duvide que você vai ganhar dinheiro dessa forma, porque tem pessoas que ganham muito dinheiro e até largaram as suas profissões para viver de freelancer. Então vale muito a pena esses aplicativos. Quarto aplicativo da lista é o Fope. Existem outros aplicativos dessa modalidade. Ele é um aplicativo onde você pode vender fotos. Para quem gosta muito de tirar foto, fica tirando foto de qualquer coisa, vale muito a pena esse aplicativo, porque você consegue ganhar dinheiro. Existem alguns bancos de dados de fotos que eles precisam de fotógrafos, e ao invés de eles contratarem, eles compram essas fotos na internet. E algumas das plataformas, por exemplo, é o Fope. Você baixa o Fope, sobe as suas fotos e coloca elas à venda. Só que não é qualquer tipo de foto que vai ser vendida nessa plataforma. Tem muita gente que reclama, ah, eu subo foto ali e eu não vendo. Por que a pessoa não vende? Porque ela não tira a foto correta. Quando você vai em um banco de imagens, por exemplo, nós geralmente procuramos fotos genéricas. Então você vai criar um artigo num blog, você quer uma foto de dois idosos se abraçando. Você vai em um banco de dados e imagens e procura fotos de idosos. Ou você vai fazer um artigo sobre futebol. Você vai pegar uma foto de um jogador de futebol, uma foto de alguém chutando uma bola. Então eu tô dando alguns exemplos. São fotos genéricas. Então pra você fazer sucesso nessas plataformas, primeiro, tire fotos boas. Então fotos com alta resolução. Hoje qualquer celular tem alta resolução. Dá pra você tirar uma foto em 4K facilmente. Então você consegue ter uma qualidade. Mas antes de subir a sua foto, não faça o serviço sem vergonha. Vai lá, passa num filtro. Pega um aplicativo de filtro de fotos pra deixar a foto mais bonitinha. Ou até se você tiver o aplicativo Photoshop, você vai lá, faz uma mudança na foto pra deixar ela mais clara, com um contraste melhor. Ou se você não tem condições de contratar o Photoshop, tem aplicativos gratuitos como o Canva, que é no próprio site. Você abre lá o site do Canva, e você consegue fazer edições por ali. Coloca alguns filtros, mexe no brilho e no contraste, você vai deixar a foto mais bonita. Fotos mais bonitas têm chance de serem vendidas mais rapidamente. E também procure ter criatividade nas suas fotos. Não vai tirar foto da sua casa, por exemplo, que você vai conseguir vender. Então procure nesses bancos de fotos. Aqui é uma dica muito valiosa. Vai no Shutterstock, Pixabay, entre outros sites que vendem fotos, e analise quais são os tipos de foto que tem ali. E tente procurar formas de tirar fotos parecidas. Então você vê uma foto, por exemplo, de uma paisagem. Vai lá e tenta tirar uma foto de uma paisagem próxima da sua casa. Ou então você vê uma foto, ah, eu tô vendo aqui, tem muita foto sobre dinheiro. Então tira foto de dinheiro, por exemplo. Faz uma montagem. Começa a pegar ideias desses bancos de fotos. Vai ser muito mais fácil das pessoas irem diretamente no que você está vendendo. Porque uma coisa é você vender o que você quer. Outra coisa é você vender o que as pessoas estão procurando mais. Então foque em olhar nesses bancos de dados, você vai ter mais ideias, vai conseguir vender mais facilmente essas fotos. Terceiro aplicativo, você pode ganhar dinheiro pelo celular. E esse eu já utilizei muito. Quando eu comecei a fazer renda extra no meu início, quando eu estava organizando minha vida financeira, eu usei muito essa estratégia, que é do mercado livre. Ainda dá para aplicar essa estratégia. Lógico, tem concorrência, mas você não olha a concorrência. Você vai para cima do resultado. Então foque nos seus objetivos, foque em ganhar essa renda extra, que você vai conseguir sim crescer dentro do mercado livre. A estratégia que eu usei no mercado livre, hoje ela tem um nome mais bonitinho, né? Dropshipping. Vou explicar isso para vocês. Dropshipping é você vender coisas sem ter elas em estoque. Porque uma das dificuldades que eu encontrei na hora de vender no mercado livre, é que eu tinha de comprar a mercadoria para anunciar e encontrar possíveis vendedores, ou vender coisas minhas. E eu pensei, como que eu faço para vender coisas que eu não vou precisar comprá-las antes? Porque um problema de você ter um e-commerce, é você ter um estoque muito grande. Porque você ter um estoque muito grande, ali é dinheiro parado. Tem mercadorias que você não vai conseguir vender, e aquelas mercadorias vai ser um prejuízo. Então, uma estratégia é essa. Você anuncia os produtos do mercado livre de locais onde você tem certeza que não acabaram no estoque. Então, vou dar um exemplo aqui que eu fiz comigo. Eu fui lá no Armarinhos Fernando, aqui em São Paulo tem muitos Armarinhos Fernando. São lojas grandes, vendem várias coisas, brinquedos, eletrodomésticos, bugigangas, entre outras coisas. Na sua cidade deve ter alguma coisa parecida com o Armarinho Fernando. Lá, eu tirei fotos dos produtos que tinham ali. Eu peguei algumas categorias do que eu queria vender. Então, eu queria vender brinquedos infantis e queria vender produtos de decoração. Decoração na casa e tudo mais. Porque na época, e eu acredito que ainda está desse jeito, uma categoria que dava muitos problemas eram eletrônicos. Porque nos eletrônicos tinham alguns golpistas. Porque o mercado livre tem uma questão na garantia que se você compra um produto e ele vem com defeito, você pode devolver para o vendedor. Então, o que as pessoas faziam? Elas compravam o celular e devolviam com a caixa vazia para o vendedor. E os vendedores saíram no prejuízo com isso e o mercado livre, muitas vezes, demorava muito para resolver esse problema. Ou, às vezes, nem resolvia. Não sei como está agora. Por isso, eu sugiro para você evitar esse ramo de eletrônicos. Tanto eletrônicos, como coisas de muito valor agregado. Então, procure coisas mais voltadas para o público infantil, para pessoas que não vão ter essa intenção ruim. Infelizmente, no Brasil tem esse problema. Eu acho isso uma coisa gravíssima, mas não temos o que fazer. O problema está na sociedade, como eles veem essas coisas, como eles veem essas oportunidades. Mas não são nada de oportunidades, é uma safadeza. Mas vamos lá, alguns ramos que eu vi também amigos meus fazendo e dão muito certo. Carrinho de bebê, por exemplo. Você pode anunciar um carrinho de bebê de uma loja, que você tem certeza que não vai faltar. Porque na hora que o comprador for fazer a compra, você vai ter que ir lá na loja comprar esse produto para entregar para a pessoa. Então, você tem que ter cuidado com isso. Então, vai em lojas perto da sua casa e procure produtos que tenham mais uma opção em uma loja diferente. Essa é uma estratégia. Então, eu ia no armarinho Fernando, mas eu também via lojas próximas da minha casa. Para se faltar aquele produto no armarinho Fernando, eu ia em outra loja e comprava. Porque na hora que é feita a venda no Mercado Livre, você tem ali um dia, dois dias para postar no correio. Você vai lá, corre na loja, compra e posta. Essa é uma boa estratégia. Por quê? Você compra no cartão de crédito. Até você pagar a sua fatura do cartão de crédito, você já recebeu o valor da venda do Mercado Livre. Então, com o próprio valor da venda, você paga o seu cartão. Essa é uma estratégia bem interessante para você ganhar bastante dinheiro. Então, escolha um nicho que não tenha tanta concorrência e também que seja fácil e que não tenha tantos golpes. Então, veja essa estratégia. Então, algumas delas é carrinho de bebê, brinquedos. Essa história de carrinho de bebê, eu tenho um relato de um amigo que ele montou até uma empresa de carrinho de bebê depois disso, porque ele começou a vender tantos carrinhos de bebê que ele precisou montar uma empresa disso. Para você ver que dá para ganhar dinheiro sim. Produtos de decoração, até coisas, alimentos também podem funcionar em algum momento, ferramentas. Mas corra de eletrônicos, é muito perigoso. Pode até valer a pena pelo volume, mas eu não recomendo para você aí passar essas dores de estômago quando você levar um calote. Então, fique muito ligado, dá para ganhar muito dinheiro com o Mercado Livre e tenho várias pessoas ensinando a fazer isso no YouTube com uma estratégia bem elaborada. Ah, antes de falar o segundo aplicativo, eu já vou te adiantar que o primeiro, você já vai ganhar 10 reais agora. Então, fica até o final desse vídeo para você ver a primeira opção. O segundo aplicativo é o Quinto Andar. O Quinto Andar, ele é um aplicativo e um site que ele oferta imóveis para aluguel. Então, ali você consegue alugar um imóvel, um apartamento facilmente. Como que você ganha dinheiro aí? O Quinto Andar, ele tem um programa de indicação que ele é chamado de Indicaí. Esse programa de indicação funciona da seguinte forma. Você pega o seu link de afiliado e manda para amigos seus, conhecidos. Se essa pessoa tem um imóvel para alugar e ela anuncia esse imóvel dentro do site do Quinto Andar, se ele anunciar ali pelo seu link de indicação, você vai ganhar 100 reais. Então, você ganha 100 reais só daquela pessoa que você indicou anunciar o produto dela ali no site do Quinto Andar. Se esse imóvel que a pessoa anunciou que você indicou for alugado, desse primeiro aluguel você vai ganhar uma porcentagem. Você vai ganhar 10% desse valor do primeiro aluguel. Então, qual que é a sacada aqui? Você ver pessoas, amigos, familiares, que tem imóveis para alugar e ainda não conseguiram alugar. E indique para eles o Quinto Andar para essa pessoa fazer o cadastro com o seu link. Porque a partir desse momento que for feito o anúncio você já ganha esse encontro. E aí depois você ainda consegue ganhar esse 10% caso é alugado por ali. E a grande sacada, não é só isso, você indicar para pessoas próximas. Só que essa sacada está tendo muita concorrência. Mas, como eu falei, se você tem o objetivo de ganhar dinheiro extra, você vai correr atrás e você vai ver jeitos de conseguir passar essa concorrência. Mas dá para ganhar sim. Algumas pessoas que foram bem ligeiras, entraram em sites como a OLX, por exemplo, que tem pessoas anunciando imóveis e mandaram o link de afiliado delas do Quinto Andar para essas pessoas. Porque a OLX, em alguns casos, mostra o telefone do vendedor. Então eles mandavam para essas pessoas e essas pessoas viam sentir e anunciar também no Quinto Andar e acabavam anunciando. Então você, sem conhecer a pessoa, só de você mandar o seu link de afiliado para ela, você já acaba ganhando esse dinheiro. O problema é que tem várias pessoas catando ali oportunidades. É como se fosse um garimpo, vários garimpeiros tentando procurar ouro. Então você pode, por exemplo, pegar sites como a OLX, que você tem contato com o vendedor e aí você indica para ele o Quinto Andar. Só que como a concorrência é grande, provavelmente as primeiras páginas serão as mais concorridas. Então tenta começar de trás para frente. Vai dar a última página para a primeira. Tenta começar no meio dos anúncios, no meio das páginas ou tente ver outras plataformas. Tem o Facebook Marketplace que as pessoas vendem e alugam coisas. Tente ver outras plataformas, mas essa é uma boa estratégia. Você não precisa conhecer a pessoa, a pessoa vai ser beneficiada porque ela quer anunciar para um lugar que tenha um alcance bom e o Quinto Andar tem. E você acaba em algumas oportunidades ganhando dinheiro e um dinheiro bem tranquilo. Então grava aí o Quinto Andar, o programa indica aí. Agora chegamos à primeira opção de aplicativo para você ganhar dinheiro na internet e esse aplicativo você vai ganhar R$10 agora, que é da corretora Coinnext. A Coinnext é uma corretora que além de ser parceira do nosso canal, é a corretora que eu utilizo para investir em criptomoedas. Então ela é uma corretora focada em criptomoedas, para quem quer investir em bitcoins e outras criptos. Qual que é a grande sacada da Coinnext? Como o mercado de criptomoedas está crescendo muito, ela é uma boa oportunidade para você ganhar dinheiro com um programa de indicação. Esse programa de indicação, você ganha 40% de todas as taxas que aquela pessoa que você indicou pagar durante um ano. Então toda vez que a pessoa compra uma criptomoeda e vende uma criptomoeda, a corretora cobra um valor, uma taxa. Isso qualquer corretora faz. Essa taxa, 40% dela vai ser direcionada para você que foi a pessoa que indicou a essa pessoa. Além disso, a pessoa que você indicou, ela ganha R$10 se ela fazer o primeiro depósito acima de R$25. Você indicou a Coinnext para uma pessoa, essa pessoa foi lá, abriu a conta dela e depositou R$25, essa pessoa que você indicou vai ganhar R$10, vai ser um ótimo benefício, então vai ser uma forma dessa pessoa engajar ali dentro para ela abrir a conta e durante a utilização dela da conta, durante esse primeiro um ano, 40% das taxas dos trades, ou seja, das negociações dessa pessoa que você indicou vão ser direcionadas para você. Então é uma ótima forma de ganhar dinheiro porque hoje muitas pessoas investem em criptomoedas. E uma dica que eu dou aqui que é a Coinnext é uma corretora segura, que é uma corretora brasileira, é uma corretora que eu já mostrei aqui no canal, ela é a quinta maior do Brasil, então ela tem uma segurança, ela investe muito em segurança da informação e proteção dos dados, então vale muito a pena. E eu também conheço o senhor da Coinnext, que é o José Arthur, que é uma pessoa maravilhosa, economista, inclusive. A gente trouxe aqui vários vídeos aqui no canal ensinando como usar a Coinnext, como investir em criptomoedas, mas não é o foco desse vídeo, é só para te mostrar que você consegue ganhar dinheiro aproveitando esse mercado de criptomoedas. Tem muitas pessoas querendo investir em criptomoedas e aí você pode ir lá e ser o canal para indicar. Agora, como você ganha esses R$10? Se você clicar no link da descrição desse vídeo aqui embaixo, você já vai ganhar os seus primeiros R$10. Esses R$10 você vai ganhar quando você fazer o seu primeiro depósito acima de R$25. Fez esse depósito acima de R$25, você vai ganhar R$10. E as pessoas que você indicar, essas pessoas vão ganhar R$10 nos depósitos acima de R$25 e você ganha 40% de todas as taxas que essa pessoa gerar durante o primeiro ano nas negociações de criptomoedas. Então aqui dá para você fazer uma renda passiva. O que é uma renda passiva? É uma renda que você ganha sem precisar trabalhar diretamente por ela. Só com um programa de indicações você já consegue ganhar um bom dinheiro. Basta agora você ver as estratégias, onde você pode divulgar, com quem você pode divulgar. Mais pessoas próximas facilmente no grupo dos seus amigos ou até no grupo da faculdade, da escola. Você consegue divulgar isso para várias e várias pessoas pensando também nelas que elas vão ganhar dinheiro e você juntamente. Agora eu quero saber de você. Quais dessas formas você já conhecia e quais você quer colocar em prática ou também se você conhece outros aplicativos para ganhar dinheiro pelo celular? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito curioso e até podem virar outros vídeos aqui no canal. E se você está nesse processo de procurar formas de ganhar dinheiro extra, de investir bem esse dinheiro ou até de fazer o dinheiro trabalhar para você enquanto você estiver trabalhando na sua empresa ou não trabalhando no seu negócio, você ganhar dinheiro sem fazer nada que é por meio dos investimentos, eu vou deixar na descrição desse vídeo um curso gratuito para te ensinar a começar a fazer os seus primeiros investimentos. Então sai dessa vida de só ficar gastando dinheiro e começa a se tornar um investidor. Então acesse esse curso gratuito e eu vou ficar te esperando nessa turma. E aí, gostou desse vídeo? Quer acompanhar mais isso como esse? O caminho é muito simples, é só clicar nessa foto aqui embaixo que você vai fazer parte do canal Se Torna Investidor e será muito bem-vindo. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, sucesso, tchau, tchau!